Ah, Cassie! O que tá fazendo? Ah não! Desculpa! Eu não sabia o que tava fazendo! Cassie, você tá doida de me morder? Desculpa! Eu não sei o que deu em mim! Eu me deixei levar! Droga! Eu vou virar vampiro agora! Eu não quero! Faz alguma coisa! Calma! Pra virar vampiro, só se eu tivesse soltado um veneno especial, mas foi só uma mordida comum! Tá! Mas não me morde! Aonde tá indo, sua louca? Bebe, vai! Para de comer comida de humano! Seja uma vampira normal! Não! Não quero! Me deixa! Me deixa! Onde você pensa que vai? Minha vampira! Joga, Mela! Vocês sabem muito bem que vampiro odeia alho! Parem! Mas é por isso mesmo, é? Cai fora! Vai, Gumi! Sangue! Suco de sangue! Bem feito pra ela! Essa idiota até anda com humanos! Os humanos são da hora! Ninguém te perguntou! Cachorro sujo! Tá! A lição de hoje é... Ah, professora! Desculpa pelo atraso! Eu me sujei toda e precisei me trocar! Quietos! Sente-se, Cassie! Ah! Oh! Finalmente tá comendo comida de vampiro! Quê? Como assim? No teu rosto ainda tem os vestígios! Ah! Que horror! Ah! Que idiota! Como alguém pode ter medo de sangue! Aham! Essa aí é tudo menos vampira! Silêncio, todo mundo! A lição de hoje é sobre a lua cheia! Alô! Dylan! Pode se controlar! Ah! Desculpa! Por que a gente tem que aprender sobre lua cheia? Isso aí só afeta essa cachorrada! Para de xingar a gente! Eu sou a líder de classe e eu posso fazer tudo o que eu quero! Ai! Sentada! Ai! A lua cheia tem a ver com os vampiros! Sempre que tiver lua cheia no céu, a mordida do vampiro pode transformar em uma pessoa! Uau! Que maneiro! Aliás, a última lua cheia foi ontem! Espero que nenhum de vocês tenha mordido alguém! Não! Caramba! Eu mordi o Cris ontem mesmo! Cassie! Cassie! Hã? Você mordeu alguém ontem? Não! É claro que não! Como é que a Cassie mordeu alguém? Ela ia desmaiar e cair dura no chão! Tenho que saber como tá o Cris! Será que depois disso, ele vai se transformar? Hã? Você é tão da hora! Hã? Sim! Nobisomis poder tá e não gostar de vampiros, mas você é maneiro! O que que tá acontecendo? E aí, cê vai estudar aqui com a gente? Sim! Cris? Então ele se transformou! Beleza! Quem sabe a gente finalmente vai ter um vampiro normal na escola! O que foi aí? Tá falando que eu não sou normal? É isso aí! Chega! 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 Não estraguem as boas-vindas! Eu sou a Eva, líder de classe! Muito prazer! E eu sou a Mia! Mia! Pra que tá mostrando essa tua pata? Bora! Nós vamos te mostrar tudo! Bora! Droga! Como sempre, a Eva chama os novatos pro lado dela! Uhum! E você para de se meter onde não é chamada! Uhum! Por que será que ele nem me viu aqui? Cris! Uhum! Gostoso, né? Uhum! Uhum! O Cris chegou na escola na hora certa! Preciso de um namorado novo! Ainda bem que o destino me poupou de ser teu namorado! Como é que é? Você é um esquisito! Ei! Eu só tava brincando! Pra que me ofender? Ah! Olha ali! Uhum! Tão de brincadeira! Oh! Quem que tá latindo aqui? Uhum! A gente derrubou por causa de vocês! Cês não deveriam tá comendo essa porcaria na escola! Porcaria é com vocês! Mocegos! Já era, lobisomens! Já esqueceram que não pode brigar na nossa escola? Ah, lá vem a defensora de lobisomens! Claro! É uma deles! Eva! Esqueceu que não sou só uma lobisomem, mas também uma meia-bruxa? Oh, quero o focinho de porco de novo! Não custa nada! Bora, Zack! Vamos chegar atrasados! Caiu fora mesmo! Obrigada por virar a gente, Kitty! Eu sou a líder da escola e cuido da disciplina! Mais um caso desses e eu entrego todos vocês pra professora! Tá, pessoal! Hoje nós temos... ou melhor, vocês têm uma lição de transformação! O que que é? Pra que isso? A gente sabe se transformar em tudo! Menos nessa coisa aí! É mesmo? Então por que você não mostra pro novato como se faz? Ah, deixa que eu mostro! Tá bom, Eva! Tua vez, Cris! Ah, tranquilo! Na verdade, não é nem um pouco fácil na primeira vez! Existem muitas nuances! Uau! A senhora falou que era impossível conseguir de primeira! E aí? Impressionante! Com certeza você tem ótimas habilidades! Você é o melhor! Bom, depois de mim, claro! Tá! Cassie, tua vez! Ah, essa aí é uma inútil! Ela vai se transformar numa minhoca ou barata de novo! Vamos, Cassie! Uf! Tá! Mais um pouquinho! O que é isso? É mais engraçado que a minhoca! Bom, Cassie! Nota zero de novo! Nota um! Será que a Cassie vai aceitar comer esse hambúrguer? Lógico! E depois vai ficar com dor de estômago pelo alho! Acho que tá bom! Bora! Aonde vocês estão indo? Nenhum lugar! Passa pra cá! Vocês estão provocando a Cassie de novo? Sim, e daí? E tem como não provocar uma vampira tão patética? Se fizerem uma coisa dessas de novo, vocês que vão comer! Entendido? Eu sabia! Você ia estragar tudo! Foi você que estravou tudo! Idiota! Tomara que as meninas façam melhor! Onde será que tá o Cris? Cris! Oi! Por que não tá falando comigo? Como que cê tá? Cai fora, vai! Sou eu, a Cassie! A tua amiga! Eu sei bem! Cê tá bravo que eu te transformei no vampiro? Desculpa! Eu não sabia que seria assim! Desculpa! Virar vampiro foi a melhor coisa que já me aconteceu! Eu vejo como cê é fracassada! Oh! Ela lá! Ai! Ela ainda tá perto do meu Cris! Aham! Por que tá falando com o menino novo? Não te interessa! Olha como ela tá ousada! Precisa de uma lição! Mia? Aham! Devolve! Devolve! Cris! Me ajuda! Que hilário! Ah! Ah! Mia! Já deu! Aham! 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 A gente devia fazer isso mais vezes! Aham! Com certeza! E aí? Bora? Bora! Vamos pra onde? Nós pra lanchonete! E você pra casa de cachorro! Que idiota! Tá! A gente ainda tem que zoar aquela fracassada! Por que tamo comendo essa comida nojenta de humanos? É só pra essas pessoas não desconfiarem de quem nós somos mesmo! Ah! Cê é a mais maneira da escola! Claro! E se tem muita sorte de eu ter te convidado pra um encontro! Aham! Então é um encontro? Aham! Você é contra? Ah! Claro que não! Ah! Desculpa! Ah! Nossa! Que gringy! O que que foi? Ah! Ah! O Zack mandou! Aquela trouxa já tá chorando! Aham! Cassie! Aham! Muito tosca, né? Minha Cassie! Ei, Cris! Aonde vai? Aham! Não bastasse eu não ser popular e todo mundo me zoar! Agora até o Cris me zoa! Por que ele tá fazendo isso comigo? Cassie! Não ouse! Cris! Por que tá aqui? Cassie, desculpa! Eu agi que nem um idiota! Desculpa! Por que você não me deu atenção? E nem me defendeu, hein? Nós somos amigos! Desculpa! Foi sem querer! Depois da transformação, a minha humanidade desapareceu! Mas quando eu vi a tua foto... Ah! Desculpa! Tua humanidade desapareceu! Eu já ouvi falar disso, mas não imaginei que aconteceria contigo! Por causa da minha mordida! Não sinta-se culpada! Eu tô feliz de ter virado vampiro! E eu prometo que eu nunca mais vou te magoar! Ninguém vai te magoar! Mas a escola inteira me zoa! Você não vai dar conta de todos! Eu vou te ajudar a ser popular! E todos vão te curtir! Duvido que vai dar certo comigo! Seja confiante! Bora começar! Primeiro a transformação em morcego! Tá bom então! Vamos tentar! Anda! Sinto muito na entrada! Eu odeio essa professora! E nem tem nada que a gente possa fazer! É! Colocar uma bruxa como professora! Tá! E cadê os outros dois? Boa tarde professora! Primeiro, por que você tá atrasado? Segundo, por que você tá com uma foto da Cassie? E... Cadê ela? Aquela idiota deve estar com medo de sair de casa! Deve estar se afogando nas próprias lágrimas! Pobre vampirinha! Calha a boca! E parem de rir da Cassie! Uau! Professora, não se preocupe! A Cassie tá aqui! Uau! Oi, pessoal! Caramba! Uau! Isso foi maneiro! Que progresso, hein? Boa, Cassie! Nota 10! Hã? Conseguiu surpreender? Eu também consigo me transformar num retrato agora! Até mesmo na musa! Uau! Ai! Putaria! Desse jeito, a fracassada da Cassie vai ficar mais popular que você! Tá bom? Quem que ela pensa que é? Exibida! Escondida dentro da foto! Cobra! Boa! A Cassie mandou melhor que você, com certeza! Ei! Minha comida! Não é hora de comer! Temos um assunto importante! Importante pra você! Só você que tá preocupada com aquela fracassada da Cassie! É isso aí! E nós tamo caindo fora! Você só fica zoando e usando a gente! Vamos! Parados! Se esqueceram que eu sou a líder da classe? E sou mais forte que vocês? Não! Não! Não esquecemos! Então fiquem sentadinhos e pensem no que fazer com aquela cobra! Se não tem medo, que a gente conte pra Kitty! Hã? Hã? E o que que ela vai fazer? O fato é que logo, logo eu vou me livrar dela! E pegar o posto de líder! Líder da escola inteira! Não sou da nossa pequena classe! Hahahaha! Ah, escuta! Eu tenho uma ideia sobre a Cassie! Mas os lobisomens é que vão ter que fazer! Hahahaha! Ótimo! Conta pra gente! Eba! Hahahaha! Você viu a cara deles? Ficaram de queixo caído! Principalmente a Eva! E ela ainda pagou um mico! Obrigada, Cris! Eu não conseguiria sem você! Hahahaha! Você ainda não percebeu que é uma vampira maneira! Hã? Alô? Hã? Mas por que eu? Aham! Tá bom! Eu vou! Hã? O que houve? A professora falou que eu preciso ir na aula dos lobisomens! Certeza que vão armar alguma coisa pra cima de mim! Hã? Quanto tempo eles ainda vão continuar com isso? Vou mostrar pra esses cachorros! Hã? 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 Cris! Chega! Cê calma! Idiotas! Como eles ousam tirar sarro de você? Cris! Para! Tá me assustando! Desculpa! Me deixei levar! Parece que a tua humanidade tá sumindo a cada dia! Depois a gente cuida disso! Agora temos que pensar no que fazer com os lobisomens! Vai ter um teste de força e eu precisava tomar um suco de sangue! Mas isso eu não vou fazer! Vou pensar outra maneira de você ficar mais forte! Que beleza! A professora não trancou o armário e eu consegui roubar a porção de força! Tá na mão! Oi Cris! Como cê tá? Sai Eva! Tô ajudando a Cassie! Pra que ajudar aquela trouxa? Bora tirar sarro dela! Não! Eu não vou fazer isso! Mas é tão divertido! A vida de vampiro se resume em se divertir! Olha só! Troca a opção dela! Por esse suco de sangue! Ela vai vomitar e a gente vai rir! Seria divertido mesmo! Eu sabia que você ia curtir! Ótimo! Todos aqui! Cassie, por que você veio? Foi a senhora que pediu que eu viesse! Não! Mas já que veio, fica! Agora vamos humilhar ela! Aham! Sim! Só não se esqueça de gravar! É lógico! Então comecemos! Hoje nós vamos ter um teste de força! Mia! Você começa! Moleza! Um dois! Um dois! Um dois! Um dois! Um dois! Ok? Vai! Ótimo! Agora o Dylan! Olha como se faz, peder! Droga! É! Tô vendo! Tá bom, Dylan! Nota oito pra você! Tá! Agora é a Cassie! O que se prepara? Tá bom! É pra já! Aham! Tô pronta! Filma! Ou faz uma live! Aham! Bora, Otária! Bora! O quê? Que resultado! Eu não esperava! Então você começou a comer comida de vampiro! Isso aqui? Isso não é suco de sangue! É de tomate! Sério? Aham! Por que você tá mentindo? Isso aqui é comida de vampiro! Mas como pode ser? Acho que vou vomitar! Aham! Quem tá aí? Aham! Zeque! Essa foto vai viralizar! Não ouse! Tente me impedir! Todo mundo vai me chamar de fracassada de novo! Ah! Dá pra imaginar! Esses lobisomens idiotas fizeram uma live! E agora a escola inteira acha que a Cassie é legal e forte! Relaxa! Tudo vai mudar em minutos! Tirei foto dela! Olha a foto! Eita! Tira isso daqui! Agora todo mundo vai zoar a Cassie ainda mais! É! Ela achou que ia ser mais popular que eu! Agora ela vai ter o que merece! A gente tem que mandar pra geral! Não! Chega de foto! Ei! Você apagou ela? Apagou! O que que dá na cabeça desse cara? Ah! O Chris me traiu de novo! Em vez da poção de fossa, ele me deu suco de sangue! Você sabe do problema com a humanidade dele! Deve ter sumido de novo! Isso não muda a situação! Tá! Vai ficar tudo bem! Dá um sorriso! Tá melhor! Tá bom! Entendi! Chega! Me deixa! Vai! Agora sim tá melhor! Cassie, desculpa! Aconteceu de novo! Essa coisa de humanidade! Eu entendo! Mas e agora? Aquela foto! Relaxa! Eu apaguei tudo! É! Obrigada! A minha razão voltou na hora certa! Droga! Já são quatro horas! Eu prometi que ia ajudar os meus pais! Tá! Depois a gente se vê! Acho que alguém tá apaixonada! O quê? Não! Nós somos só amigos! Sim, sei! Kit, qual é? Tá! Não falo mais! Mas se a gente não transformar logo o Chris em humano, ele vai ficar mal pra sempre! E nem amigo vocês podem ser! Tem razão! Precisamos fazer algo urgente! Que fedor é esse? É de cachorro molhado! Fuh! Lobisomens idiotas! O fedor tá insuportável! Que cheiro é esse? Repelente de lobo? Aham! Pra eles ficarem... Com uma alergiazinha! Mas aí já não é demais? Cala a boca e vai lá pro teu lugar! Olha! Esses morcegos já estão aqui! Como sempre! Ai! 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 Bom dia! Ai! O que que é isso? Ai! É repelente de lobo! Foram vocês? Já tô cansada dessas briguinhas! Oh! Obrigada, professora! Aham! Escreva suas redações! Uou! Ah! 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 Ah Não consigo! Eu tô nervosa! Ei! Não fica nervosa! Você quer ajudar o teu Chris, né? Uhum! Mas tá marcado da gente se ver daqui a cinco minutos e o celular dele tá desligado! Ah... Ele só deve estar ocupado. Oh! Aconteceu alguma coisa! Eu vou procurar ele! Cassie, espera! Não esqueceu de nada? Eu não vou conseguir estudar direito esses livros idiotas! Tá, tá, vai! Eu vou continuar procurando então. Vou falar com a professora Ariel. De repente ela tem alguma ideia. Aham! Certeza que o Chris vai concordar com isso? Hã? E por que você acha que não iria? Ele anda bem estranho. Tá com a gente e vai correndo para Cassie do nada. Não começa! Vai ficar tudo bem. Aliás, tudo como eu quiser. Me chamar aqui pra quê? Falem logo. Tenho muita coisa pra fazer. Ah! Que tipo de coisa? Senta! Vamos conversar! Você sabe que vampiros são melhores que lobisomens? E a gente tem uma ideia de como mexer com eles. Você vai curtir! Hum, soltou do ouvidos. Bom, tá tudo pronto. Agora é só esperar nossos convidados. Nem tudo. Ainda falta o ingrediente principal. Agora sim! Tudo pronto! Pode entrar! Hum, beleza! Qual foi? A gente queria fazer as pazes. Tô na hora de acabar com essa hostilidade entre lobisomens e vampiros, né meninos? É! Preparamos até um jantar pra vocês. Uh, comida! A gente gosta disso! O que vocês falaram aí? Não entendi! Finalmente eles começaram a falar na língua nativa deles! Idiotas! Idiotas! Nem pensar, não vou deixar eles se darem bem. Já era, cachorrinhos! Quanto tempo! Quanto tempo isso vai continuar, Eva? Por que eu? Você é a líder da classe! Fora que com certeza você que armou tudo isso! Os lobisomens é que começaram primeiro! Agora falem! Não fomos nós! Aham! Eles chamaram a gente! E colocaram uma poça na comida! É, e quem é que tem culpa que vocês são burros e comeram tudo? Eu vou te quebrar agora! E o teu amigo Chris também! É! Só que ele é covarde e fugiu! Não ouve falar do Chris! Chega! Estão todos de castigo! Vocês vão limpar os grifos da escola por uma semana! Aaaaaah! Todo mundo pra fora! Conseguiu fugir! Quase me dou mal! Chris! Você tá bem? Por que você não foi me encontrar? E por que foi atrás dos lobisomens? Me deixa, vai! Para de brigar com eles o tempo todo! Por que não podemos ser todos amigos? Falei pra me deixar! Você não entendeu? Ah não! A tua humanidade sumiu de novo! Não encosta em mim! Eu só quero te ajudar! Ajude você mesma! Eu não quero mais falar contigo! Você é chata, inútil e irritante! Cai fora! Cassie! Encontrei! Por que tá chorando? O Chris perdeu de vez a humanidade! Ele não quer mais falar comigo! Não é hora de fazer drama! Eu achei um jeito de transformar o Chris em humano de novo! Bora! Mas ele... Ele não vai concordar com isso! Aí a gente obriga ele! Eu peguei um sonífero em pó! Bora! Olá! Ah! O que você quer? Hum! Ahahahah! Uhu! 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 Ele será meu namorado! Uhu! Uhu! Não será não! Hahaha! Você tá louco! Hum! Hum! Será sim? Ah ah! Eu escutei a Kitty perguntando pra professora sobre um jeito de transformar um vampiro em humano! Parece que elas vão transformar o Chris de volta! Hahaha! Ah ah! Quê? Não! Sim, sim! Finalmente alguém vai se dar melhor que você! Hahaha! Isso nunca vai acontecer! Eu vou acabar com o plano dessas idiotas! Ah! 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 Se não for muito, ele já vai acordar! A gente tem que colocar e mexer por 10 minutos! Senão não vai funcionar! Por que demora tanto e... E se não funcionar? Não surta! A gente vai transformar teu Chris em humano! Agora! Hã? Parada aí! Não! Eu não coloquei tudo! Ah! Isso já basta! Segura ela aí contigo enquanto eu mexo! Me solta! Eu não vou deixar vocês estragarem o meu crush! Ele não é teu! Eu amo ele! Não vou deixar ele ir pro mal! O Chris nunca vai ficar contigo! Ah! 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 O que você fez? Perfeito! Agora eu vou lá esperar o Chris acordar! Enquanto isso, já vou me arrumando pro nosso encontro! Mua! Hahaha! Kitty! A gente tem que fazer outro! Vamos pegar os ingredientes! Não tem mais! Esses eram os últimos! Ah! Isso não! Ah! 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 Por que eu fui morder ele? Por que? Nunca vamos poder ficar juntas! Ah! 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 Parece que a Eva já esteve aqui. O que você quer? Sai daqui. Oh, oh, eu vim aqui pra ajudar. Ó, isso aqui. Com essa porção, o Chris continuará sendo vampiro. Mas a humanidade dele volta. É sério? De onde você pegou isso? E por que tá ajudando a gente? Eu usei isso uma vez. Por isso que eu tenho a minha humanidade. E eu tô ajudando porque a Eva tá me dando nos nervos. Tá na hora de destroná-la. Chega, te bate-papo. Anda, antes que ele acorde. Valeu por me salvar. Tô feliz que você voltou. Quer dizer, que você é você e podemos ser amigos de novo. Você quer amizade? Bom, sim. O que mais seria? Somos amigos. Eu escutei tudo o que você disse enquanto tava inconsciente. E eu também te amo. Parabéns aos novos líderes da classe. Líder de classe? Mas e a Eva? A escola inteira tá falando de você. A Eva finalmente se deu mal e não conseguiu o que queria. Ou seja, o Chris. E tudo graças a você. Sem a Eva, a gente pode parar de brigar com os vampiros. A gente só brigava mesmo por causa da Eva. Vampiros e lobisomens são amigos. E o melhor de tudo é que a gente votou para tirar a Eva e colocar você no lugar dela. Parabéns para a líder da classe e vampira mais popular da escola. Estão falando mesmo de mim? É claro. Tá na hora de você perceber que é da hora. Cassie! Você estragou tudo! Idiota! Cassie, você tá louca? Você me mordeu! Ai, 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 ai. Bom, tamo atrasados. Pra virar vampiro, você precisa de um veneno especial. E eu só tenho uma mordidinha. Hum, entrei aqui de propósito. Ufa! Que fedor é esse? É de cachorro molhado. Em vez de parar de se meter, eu tinha uma chamada. Ei! Bora! Ai, ela tá me deixando louca. Ai! Ah, olha lá esses. Ei! O que que existe aqui? Ó, uma porção com a ajuda dela, o Chris. Eu não quero! Aonde seu tá lindo? Minha vampira! Minha vampira!